Pancadaria generalizada no show do funkeiro Nego do Borel, que já até esteve aqui com a gente, tá? Irritado com ofensas racistas, o cantor pulou do palco e partiu pra briga, viu? Rodou. O show acontecia normalmente em uma boate na Barra da Tijuca no último domingo. De repente, o funkeiro interrompeu a música e discutiu com pessoas que estavam na plateia. Era o 21 pegando todo o funkeiro. Vem, tô trabalhando, irmão. Tudo que tem que fazer? Segundo a assessoria do cantor, ele foi atingido por bebidas e pedras de gelo e chamado de macaco. O bate-boca continuou. Eu sei, mas eu passo da mão com ele. Os seguranças ainda tentaram conter o funkeiro, mas ele se jogou do palco e começou uma briga generalizada. Garrafas voavam para tudo que é lado. Esse homem chegou a ser derrubado por uma garrafada nas costas. O funkeiro foi retirado pelos seguranças do show. O caso não foi registrado na delegacia. Em nota, o cantor disse que reagiu porque ouviu insultos racistas durante a apresentação e pediu desculpas aos fãs. Humberto, eu sei que a gente tem matéria exclusiva, mas dá um tempinho só para eu comentar rapidinho isso daqui com o pessoal de casa. O Nego do Borel a gente conhece. Tem todo esse temperamento extrovertido, blá, blá, blá. Eu ouvi muita gente hoje falando, porque cantor não tinha que dar essa atitude não, se jogar do palco, partir para a violência. Cantor tem que botar exemplo de paz, de tudo mais. Vem aqui para mim que eu quero falar diretamente. Beleza, eu concordo. O Nego do Borel até pediu desculpa para os fãs. Ele até foi lá e falou que ele está... a mãe dele falou que ele está arrasado com isso daí. Mas eu vou falar a verdade do que eu penso para vocês, vocês já estão acostumados. Pô, o cara faz show lá todo que dia, na 021, na boate? Toda quarta-feira tem dia marcado. O cara está lá. Você que gosta de um cantor, vai para assistir o cantor. Se você não gosta de determinado cantor, da música dele, você não vá. O que aconteceu aí é que esse miolinho que começou a xingar o Nego é um bando de playboyzada que quer arrumar confusão. Vou falar já direta. Aí, meu amigo, você tem que se botar também no lugar do Nego do Borel. O cara batalhou, seja você gostando ou não do funk, do trabalho que ele faça, do jeitão dele que é irreverente. O cara trabalha, vai lá, compra uma casa com o suor dele, aí vai e sobe no palco para cantar. Aí começa a ouvir que é nojento, começa a ouvir que é macaco, começa a ouvir preconceito. Começaram a chamar, vou falar aqui, começaram a chamar ele de viado e tudo mais. Para que vai na boate então? Vai para arrumar confusão. O Nego tinha que ir lá e registrar sim essa ocorrência. Negou, registra os caras que foram preconceituosos com você. Chega uma hora que o cara também já está de saco cheio. Vai saber há quanto tempo esses caras não vão só no show dele para tentar arrumar confusão. Eu não estou aqui achando que a gente como pessoa pública tem que incitar violência. Mas também o Nego é um cara, é um ser humano. Ele foi no fundo do palco, falou com o produtor e os caras lá. Se você pegar o vídeo, os caras estão xingando. Estão chamando ele de viado. Estão chamando ele de nojento. Os caras são preconceituosos. Então, meu amigo, se não gostasse do show do Nego do Borel, não fosse na boate. Porque ele está lá, todo mundo sabia que ele ia estar lá. Tá bom? Vocês vão porque vocês são preconceituosos. Que vocês são homofóbicos. Que vocês querem arrumar confusão. Que vocês pegam o dinheiro do pai, ao contrário do Nego do Borel, que sua e trabalha e faz show de segunda a segunda. Vocês catam o dinheiro do papai para arrumar confusão em boate. Aí, quem está se divertindo, quem foi para assistir o show do Nego do Borel, que gosta da irreverência dele, aí tem que ver uma cena lastimável como essa. E a gente tem que perder tempo na televisão para mostrar isso, para ver o tanto que é feio. É feio partir para cima. É feio ver a imagem do cantor se perder o controle e ir para cima. Beleza. Mas é muito mais feio o preconceito. Você não aceitar que gente da comunidade possa fazer sucesso. Que gente, como vocês gostam de falar, é dando de preconceituoso. Isso é feio. Preconceito, homofobia, não aceitar o diferente. Vocês foram lá só para escandalizar. Só para causar. Negou? Vai na delegacia. Denuncia. A polícia tem as imagens, tá? É, partiu para cima. Tá errado? Tá errado. Já pediu desculpa. Mas o maior, o maior crime foi o que esses caras fizeram. Essa é a minha opinião. Vem para mim. Uouha!